Começa a semana de saúde visual. Mais de 2.500 pessoas serão atendidas aqui no posto de saúde Nossa Senhora das Graças. A assessoria de comunicação fez um trabalho de forma completa, utilizando todos os meios de comunicação que a cidade tinha disponíveis. Dessa forma, toda a população ficou ciente da ação que está acontecendo aqui. E o número de pacientes superando as nossas expectativas mostra que qualquer pessoa da comunidade, até mesmo a zona rural, ficou sabendo do trabalho por meio da assessoria de comunicação da prefeitura. O governo vem empenhado sempre em melhorar a qualidade de saúde da nossa população e dos serviços aqui do município. E com isso, a gente consegue essa parceria e a realização da semana visual. Então, convidamos a todos, para que estejam aqui, todos os que estão necessitados de atendimento em saúde visual, que estejam aqui de hoje até a sexta-feira, dia 25, serão distribuídos 250 senhas no período da manhã e 250 senhas no período da tarde. A equipe de triagem está realizando os primeiros atendimentos aqui, que posteriormente serão encaminhados para os procedimentos médicos. O primeiro papel aqui dessa equipe é acolher bem, ter a humanidade, o respeito e o amor ao carinho ao próximo. A gente vê que o nosso governo está preocupado com a saúde da população do Pará, do município de Oriximiná. Essa é uma resposta de um trabalho que vem sendo bem desenvolvido pelo prefeito municipal, pela Secretaria Municipal de Saúde, levando atendimento a quem mais precisa. O nosso governo está fazendo um ótimo trabalho com a saúde da população. Fica aqui a minha vontade e a minha animação de sempre trabalhar pelo melhor dessas cidades.